Música Vice-Ministro de Saúde reconhece a colocação profissional de saúde para o posto de saúde se dá a obter Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional. Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional para o setor de saúde O Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional é sete pessoas para o posto de saúde Mas depois de 2022, a revisão do Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional e 2030, o governo anterior de Lima prevê que o serviço de Desenvolvimento Nacional Agora, o número não é que o povo não é que o povo não é que o povo não é que o pessoal Agora, o funcionamento não tem que ir lá, basta menos, basta sem falta, mas depois está colocando a Cira Baona, rala o mapeamento para Itajara e Fila Fale. O ministério da Sônia e a Estratégia, pelo menos está todo lá, mandato, durante o mandato não no governo constitucional, pelo menos todo lá e aposto da saúde. O ministério da Sônia e a Estratégia colocou na profissional saúde reunida recém para a Facilidade de Saúde e a Território Nacional, no Daudão, Centro de Saúde, Hamoto, Kito Nulu, Recém, Rua, Ronyaposto de Saúde, Atustou Luhat Nulu. Fizénia Babu, Dilma Suzete, Giamen.